ULTRA COMBO! Seja chegando agora no canal, seja muito bem vindo e você que já é inscrito aqui no MyXbox, meu muito obrigado! Bom mitológicos, vamos falar aqui de Halo Infinite, vamos falar também de Game Pass no Japão, o serviço acabou de ser lançado, será que tem jogo diferente aí? E vamos falar também de um jogo que já está disponível para você fazer um download, você que é Game Pass Ultimate e Game Pass DPC. Beleza mitológicos? Então bora conferir as notícias de hoje do seu MyXbox! Vamos começando então com o Halo Infinite, é fato aí que vai ser o maior lançamento do ano do Xbox Series X e também do Xbox One, a 343 tem uma enorme responsabilidade nas suas mãos, é fato que eles tem que trazer aí um Halo, digamos assim, com uma história mais bem trabalhada, que a gente sabe que o Halo 4 e também o Halo 5 aí não foi muito bem aceito por alguns fãs, eu gostei mas teve gente que não gostou, portanto a 343 tem uma enorme responsabilidade nas mãos, Por quê? Primeiro que é um jogo de transição de geração e é um exclusivo importantíssimo e de acordo com os trailers aí que foram mostrados, você vê que ele vai ter sim ou um mundo aberto ou um mundo semi-aberto, Provavelmente vai ser um mundo aberto, que é novo na franquia Halo, a gente sempre tinha aí um mundo semi-aberto, pelo menos em Halo 5, não é aquele mundo tão expandido para a gente correr, Você tinha ali o War Dog ali para você fazer as corridas de carro, mas não tinha aquele mundo aberto para você estar explorando. É bem provável, né, que de acordo com as franquias da Microsoft, assim como foi em Gear 5, que Halo Infinite vá ter pelo menos um mundo semi-aberto, Mas eu acho que vai vir aí um mundo aberto e é uma responsabilidade da 343, porque é algo novo que está sendo implantado em Halo Infinite. É fato também que os gráficos estão excelentes, a 343 faz isso aí, ó, de olhos fechados, você vê em Halo 4, Halo 5, os gráficos, ó, são sensacionais, E é claro, os caras estão fazendo um trabalho muito bom em Halo Infinite. Se liga só, nesse vídeo aí, os caras capturando o som dos veículos, tanto dos automóveis e também dos helicópteros, os caras estão fazendo um bom trabalho, Mas, é fato que eles têm que entregar, talvez, até o melhor Halo de todos, e também o maior Halo de todos já feito. Portanto, vamos aguardar aí Halo Infinite, mas é fato aí que os caras vão entregar coisa boa, e com certeza, se bobear, Halo Infinite até vai concorrer aí com o melhor jogo do ano no The Game Awards. Eu acho que sim aí, porque pelo trabalho que está sendo feito em Halo Infinite, vem coisa boa, pelo menos tem que vir, né, mitológico? Vamos falar aqui de Game Pass no Japão, porque o serviço foi lançado e todo mundo ficou de olho nos jogos, né, claro, galera, já estava preparando ali para mudar de região Xbox One, que eu estou ligado, E já fica de olho nos jogos, porque se tiver um jogo diferente, vai lá e baixa, mas, os jogos que estão no Game Pass do Japão, são os mesmos, é isso aí mesmo, São os mesmos jogos aí, que nós temos no Game Pass BR aí, disponíveis para nós, portanto, você que estava com esperanças de ter algum jogo diferente, não tem, é isso aí mesmo. Não tem jogo diferente no Game Pass do Japão, eu achava que teríamos alguns jogos nifônicos, né, para a região japonesa ali, mas, infelizmente, não tem, tem os mesmos jogos ali que estão disponibilizados no Game Pass. Vamos falar também agora de Gears Tactics, um jogo aí que está chegando no Game Pass no dia do seu lançamento, no dia 28 de abril, está quase aí, está chegando a data do seu lançamento, E se você já é assinante de Game Pass de Ultimate, e você que é Game Pass PC, você já pode baixar, é isso mesmo, você pode baixar ele, e já deixar no jeito para você aproveitar e jogar no seu PC, assim que ele for lançado. Aliás, vocês aí do Xbox One, nós do Xbox One, vamos ter Gears Tactics, ele vai ser lançado para Xbox One, porém, não foi revelada ainda a data, eles falaram que não vai demorar, beleza? E é claro, com certeza, conforme eu já falei nos vídeos aí, essa semana nós teremos revelações dos jogos do Game Pass, ou na quarta, ou na quinta. Confiei em mitológico, coloca aqui embaixo se você vai baixar Gears Tactics para PC, e é claro, se você está ansioso aí por Halo Infinite, beleza? Eu vou ficando por aqui, fiquem em paz, feliz da lhe sempre, falou! E aí E aí